Olá, 5th grade! E aí, quinto ano, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Bom, vamos lá. O usuário de vocês, o XP, né, que é o usuário de todos os alunos do Fundamental 1, na verdade, ele tá cheio de novidades, de coisas boas pra vocês. Então, eu vim aqui pra mostrar o que que tem de novo no XP. Vamos dar uma olhada? Então, vamos lá. Eu tô aqui com o usuário da colega de vocês, a Yasmin, né, aí tá vendo? É igualzinho aí o de vocês. Então, eu tô aqui no computador, né? Aí, quando você tá com o mouse, quando você empurra, né, você rola o mouse pra frente, ele amplia, quando você puxa pra trás, ele afasta. Então, aqui, você tá vendo cada ilha dessas é a ilha de um conhecimento específico, né? Essa daqui é a ilha da matemática, aqui tem a ilha das ciências, aqui, tá vendo? Cadê? Aqui tem a ilha da geografia, olha a ilha da história, tá vendo? Cadê? Aqui, ó, do Eu no Mundo, sócio-emocional, tem atividade pra vocês lá, de artes. Essa primeira aqui é a ilha de língua portuguesa e essa aqui no meio é como se fosse uma grande biblioteca. Aqui vocês vão encontrar a maior parte dos recursos, né, que vocês precisam pra usar. Homework, tudo isso aparece aqui. Então, vamos, eu vou mostrar, por exemplo, a tarefa do Tietchan Marcos de hoje, dia 18, que ele lançou aqui no XP. Vamos lá? Tá vendo, ó? Aparece aqui um monte. Ai, Tietchan, é muita, muita tarefa pra eu ficar procurando. Então, filtra aqui assim, ó, tá vendo? Disciplina de matemática, qual é o tipo de recurso que você tá procurando? Você tá procurando o e-book? Então, você filtra o e-book, que vão aparecer aqui só as entradas do e-book. Você quer olhar uma lista de exercícios que o professor colocou? Também vai tá aqui. Você quer olhar como a teacher colocou um dia desse, um espaço colaborativo? Fica por aqui também, ou fica na galeria de imagens. Não, minto, fica lá dentro dessa, eu mostro depois. Agora, a tarefa fica aqui, essa fica aqui, tá vendo? Tarefas, você vai filtrar todas as tarefas. Todas as tarefas que aparecem, né, vão aparecer aqui, tá vendo? Tem tarefa aqui desde fevereiro, porque o Tietchan Marcos sempre lançou as tarefas aqui. A tarefa de hoje, ai, Tietchan, era pra tá aqui em cima, não tá. Gente, às vezes ele se confunde um pouquinho, né? Então, vamos dar uma procurada. Olha ela aqui, homework de 18 do 5. Tá vendo, ó? Assistir o vídeo sobre expressões numéricas e responder no livro, a página 156, questão 5. Tá vendo só? Muito bom. Bom, você fez tarefa, já acordou, já é amanhã, já tá na hora de assistir sua aula. Pra assistir sua aula, você vai entrar aqui, ó, no canto inferior direito da tela, tem as aulas online, tá vendo? As aulas online de hoje, aqui já tem as de amanhã, de língua portuguesa, tá vendo? Então, aqui você vai encontrando as suas aulas, a aula do dia 21 da professora Milena, tá tudo por aqui já, tá vendo? Então, é isso, gente. Se vocês tiverem dificuldades, estamos aí pra ajudar, tá? E aproveitem bastante o XP, a gente vai ter por lá algumas coisas da gincana, vai ter quiz, então, se familiarizem com ele. Beijão e até lá!